oi pessoal mais um vídeo do canal tudo pra você e eu resolvi fazer um vídeo aqui hoje pra vocês eu comprei essa capa de galão de água de 20 litros da eletrolux e faz um tempinho já então eu queria mostrar fazer um vídeo aqui pra vocês é pra mostrar a qualidade dela tá é essa capa de galão ela tem isolamento térmico mantém água fresca e tem a proteção de 100% resistente aos raios uva e uvb tá e o tecido dela é com tratamento antibacteriano bom vou mostrar aqui pra vocês deixa posicionar aqui pra vocês verem direitinho agora deu né é um tecido de alta qualidade tá bom de alta qualidade tem que esse símbolo aqui ó emborrachado e ela tem duas cores ela é frente e verso olha que linda bem trabalhada a costura dela é uma costura bem feita é já pra deixar o galão bem bonitinho mesmo olha que linda que é eu vou colocar aqui pra vocês dos dois lados pra vocês verem ó é um tecido grosso tá eu liguei na eletrolux pra ver se se era compatível ao galão de 20 litros e é é compatível e a gente vai testar agora aqui tá bom a meia cor deixa eu colocar ali pra vocês pra ficar direitinho aí eu vou colocar ali pra vocês pra vocês verem como que fica legal aí vocês deixem no comentário qual cor que vocês acham mais legal e colocar e aí e aí e aí é legal né e agora vou colocar aqui no preto deixa eu colocar ali arrumar para você ver é que hoje eu tô aqui fazendo um vídeo sozinha aí fica ó que legal que fica ó tá vendo fica legal né ó fica bem bem trabalhadinha a costura é um produto muito bom e eu amei agora vou colocar a preta para vocês ver opa vou colocar a preta e posicionar aqui e aí e aí eu espero que vocês gostem do vídeo não se esqueça de deixar um like e deixar nos comentários qual tipo de vídeos que vocês gostariam e gostariam de ver e aí ó olha que lindo que ficou a preta ó ela chega até aqui embaixo ó bem certinha amei amei a costura dela é uma costura bem bem feita bem trabalhadinha fica muito bonitinho galão né gente ó ó que legal vou mostrar para vocês aqui de pertinho ó ó ficou legal né eu gostei do cinza também e o preto também é assim é como é dupla 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 face né como é que se fala não dupla face não como é que é o nome ô meu Deus do céu é capa dupla né dá para você usar de um lado tanto do outro dupla face de onde que eu tirei dupla face gente dupla face é uma etiquetinha que cola então ó mas está valendo né e dá para usar desse lado e do outro eu gostei do cinza e gostei do preto então se enjoar usa é a cinza se enjoar usa a preta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe um like é compartilhe o vídeo e e eu dei uma olhadinha aí no 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 google não tem nenhum vídeo do dessa capa então estou lançando aí para vocês o vídeo para mostrar para vocês que essa capa eu assino embaixo viu muito boa agora elas é eu vou deixar para vocês aí depois no 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 comentário em destaque é para ver se conserva a água mesmo se é isso mesmo que eles estão é propondo aqui né que é que a isolação térmica mantém a água fresca então eu acho que que é isso mesmo tá quem mora aí no nordeste quem mora no lugar mais quente se você usar galão é de água de 20 litros pode comprar aqui é pelo tecido dá para ver que é um produto excelente excelente tá bom então beijos para vocês e até o próximo até o próximo vídeo tchau tchau tchau